De casa, antes de sair do hotel, você colocou uma foto no Instagram, então postou no grupo do Adu, da família, dos amigos, partiu Vila Mix. Eu tenho certeza que alguém aqui tem um amigo que queria muito estar aqui agora do seu lado. Então você não pode deixar esse momento passar em branco. Você vai fazer um vídeo pro seu amigo ou pra sua amiga que tá em casa, tá em algum outro estado, mas que queria muito estar aqui do seu lado. Você vai dizer assim, olha aí o que é que tu tá perdendo, tô aqui ó, na hora do show do safadão, ó. Aí você vai mandar um recadinho pro seu amigo ou pra sua amiga dizendo assim, ó. E agora, José, pra que eu vou namorar, pra que eu vou se mover, tá todo mundo aqui menos você. E agora, José, pra que eu vou namorar, pra que eu vou se mover, tá todo mundo aqui menos você. Você dá um tchauzinho pro seu amigo que não veio e aponta pra mim quem é o seu amigo cachaceiro que tá aqui do seu lado. Aquele amigo cachaceiro que quando pega fica rico, valente, enjoado. Mostra pra mim aquela sua amiga que não sabe beber, ela toma duas doses e fica embriagada. Ela já tá embriagada nessa hora. Olha a cara dela mesmo, tá embriagada essa encheida. Oh, meu Deus, você não sabe beber no chão. Você olha pro seu amigo cachaceiro e diz assim, tá sem jeito, meu irmão. Porque eu saio de casa com a mesma intenção. Curtiu o Vila Meio, show do safadão, ninguém é de ferro. E eu vim, foi fora do trabalho também.